Música E aí, tá começando mais um web mananés especial Páscoa Páscoa, você pediu e a gente vai ensinar a fazer ovos de Páscoa Lindos, maravilhosos ovos de Páscoa Ovos de Páscoa simples, não aquele bobo rechado de vento Que você come com aquela coisa hidrogenada, não Nós vamos te ensinar a fazer o ovo de Páscoa Aquele de colher de brigadeiro Uma coisa maravilhosa, não é simplesmente o ovo de Páscoa É o ovo de Páscoa do web mananesa Você entendeu? E da Dani Miss Brigadeiros E da Dani Miss Brigadeiros Que é quem vai, vocês lembram dela Do nosso aniversário, né A garota que trouxe pra gente os brigadeiros E agora vai fazer de novo, vai fazer aqui com a gente O ovo de Páscoa E vocês vão ver que é muito simples, muito fácil Antes de começar esse vídeo Eu preciso fazer uma declaração pra vocês A gente precisa ser muito sincero em jogo aberto O negócio é o seguinte Enquanto eu estou falando aqui pra você Este vídeo já foi gravado Há muito tempo atrás Há muito tempo atrás O que aconteceu É que vocês sabem que os nossos redatores Os macacos da NASA A gente teve um problema Quando a gente foi comprar bananas Eles ficaram meio sem bananas Então eles ficaram meio bravos Eles estavam no cio Tinha vários fatores determinando Nessa época do ano Eles ficam meio bravos Eles brigaram todos Eles começaram a sair na mão Nessa briga Eles meio que deletaram Uma parte do vídeo Essa foi a solução mais racional Que a gente achou Uma parte do vídeo foi deletada Então estou aqui agora Eu e o Pedro Gravando novamente Na versão original Onde o Minhas Brigadeiros Estava Nesse local Então não reparem Se do nada fica de dia E do nada fica de noite Você entendeu Porque é melhor a gente falar agora Porque eu sei que vocês iam notar Eu vou ficar enchendo os sapos Nos comentários Eu coloquei a mesma camiseta Pra tentar dar uma disfarçada Não sei se deu certo Mas tudo bem Então vamos lá Ao método de preparo Primeiramente a gente vai fazer O recheio O brigadeiro Que vai dentro do ovo Então bora lá Primeira coisa Vocês vão derreter um pouquinho De manteiga Só um pouquinho Tipo 25 gramas Tipo 25 gramas Aquela marcação Mais ou menos Que vem na embalagem Vem uma marcação Você tira um primeiro teco Assim ó Pá Galera Pelo amor de Deus Não precisa nem dizer Que manteiga é sem sal Pra doce Manteiga é sem sal Aqui eu coloquei Duas colheres de sopa De chocolate em pó E vou dar uma derretida Sem queimar Se você não colocou As 25 gramas Você vai colocar As 25 agora Só pra fazer o que? Tipo uma caldinha Pra ele ficar mais fácil De diluir Com o seu leite condensado Vou jogar aqui O meu leite condensado Aqui eu tenho Uma caixinha Que são 395 Por volta Mais ou menos 395 gramas Por aí Mais ou menos Uma boa De pura delícia Pura gordura De vaca Pura gordura condensada 395 gramas De pura sensação De prazer Quantas calorias Tem aí Quantas calorias Tem aqui Até quanto você sabe Contar Eu não sei Vamos olhar Na parte de trás Da caixinha Talvez Deixa eu ver É caloria Pra perder De vista Mas quem se importa Você se importa? Eu não me importo Eu também não me importo Eu tenho certeza Que você não se importa Então vamos mexer Se você em casa Está contando as calorias Você não sabe viver Se você está Você está perdendo Seu tempo Se você faz brigadeiro Contando calorias Você está fazendo Brigadeiro errado Aqui eu fiz com duas colheres De sopa De chocolate em pó Mas se você gostar De ele um pouco mais escuro Você nada te impede De fazer um sem miserê Por quê? Porque a gente não conta calorias Não Ninguém está contando calorias Ninguém está falando de calorias Esquece calorias Bom, eu já dei uma escurecida aqui Ficou mais de noite Então eu vou ficar mexendo Aqui constantemente Porque se fala de mexer O mundo acaba O apocalipse sucumbe E você vai mexendo Até dar o ponto de brigadeiro Que eu vou mostrar daqui a pouco Olha galera Está desgrudando do fundo Aqui Desta maneira E o esquema agora É deixar esfriar Porque se você jogar isso No seu chocolate Que vai estar friozinho O que vai acontecer? Vai deixar trambelhar tudo Vai deixar trambelhar Você tem que deixar isso De ficar bem friozinho Se quiser colocar num banho maria Jogar na geladeira Fazer de um dia para o outro Fique à vontade Temperatura ambiente Já é o suficiente E agora é com você Danimis Do outro lado Aqui Com você Danimis Agora para fazer o ovo Você tem que separar O chocolate Em três partes iguais Porque você vai derreter Ele no microondas Você vai derreter ele No próprio microondas Para ser mais fácil Quase duas horas No microondas Mais ou menos? Não Trinta segundos cada hora Trinta segundos Isso Não importa a quantidade De chocolate Contanto que seja Em três partes iguais Mas também não vai ser Um quilo cada uma Você tem que ter um São pequenos potinhos E aí você se separa Tem bom senso também Já cortadinho Para ficar mais fácil Vamos lá Vamos lá Então você bota A primeira parte Dentro do recipiente Que pode ir no microondas Pode ser aquele de alumínio Que eu vou tampar Para explodir? Não, nada de alumínio Pode vir no microondas Droga Cada vez que você botar No microondas Você tira Dá uma mexida E aí bota mais Trinta segundos Até Ele virar Ele derreter É chocolate ao leite Né, Pedro? É Aqui, ó Entendeu? Os mais vacas Entendeu? Entendeu? Aí depois de ter A primeira parte Derretido Você bota a segunda parte E bota no microondas de novo Mais trinta segundos Mais trinta segundos Vai de trinta em trinta segundos Até derreter Até você ver que está derretido Agora a terceira parte Você tem que botar Depois Você bota ela e ela não vai no microondas Você tem que ir mexendo Até derreter Por inércia Através de imagem Inércia não, né? Inércia é movimento, Pedro É inércia É uma coisa É por osmose Desculpa Melhor Menos? Já foi, sumiu Quem achou que não ia derreter Quebrou a cara Se ferrou Agora a gente vai botar na forma A primeira camada Você pega uma forma de ovo Do tamanho que você quiser Essa é uma forma de Pra um ovo de trezentos e cinquenta gramas Mas Fica à vontade Pra Fazer a gordice Exatamente Sem miseria Lembrando sempre Lembrando sempre Então você vai pegar o chocolate Bota uma quantidade Que você acha que vai preencher E com esses pincéis culinários também Não são aqueles de cabelo Você vai espalhar Em toda a forma Uma camada fina Quer dizer que aquele pincel Que eu usei pra pintar minha laje Eu não posso usar aqui Se você quiser ficar com gosto de tinta Você pode usar Não tem problema nenhum Calma E assim vai pra geladeira Durante mais ou menos uma hora Tá durinho o chocolate Tá durinho E aí agora Você vai fazer a mesma coisa Uma outra camada De chocolate E você espalha da mesma forma E de novo Pra geladeira Geladeira Você vai fazer Umas quatro De quatro a cinco camadas Como você achar melhor Com cinco eu recomendo Que ela fica mais grossa Fica melhor pra colocar o brigadeiro Se você for gordinho Você faz com seis ou sete Depois de pronto Ele vai tá assim Geladinho Quantas camadas tem? Aqui tem cinco camadas Cinco camadas depois Isso Você vai limpar a volta dele Pra ele ficar bonito Você vai pegar uma faca Que ela não tem serra E vai passar assim em volta Vai ficar mais bonito Olha que beleza Olha só Agora Depois você bota Num papel alumínio O seu ovo Você vai embalar Bonitinho É melhor usar luva? É melhor usar luva Porque o chocolate Com a mão Com a temperatura do porto Com a mão Muito quente Ele derrete muito fácil Aí eu vou pra dar uma Isso Melhor Chegou a hora mais esperada do dia Chegou a hora do quê? Do brigadeiro Você pega O brigadeiro Nossa, tá muito Que está frio Pelo amor de Deus Já Geladinho E você vai botar O seu ovo Essa aqui É a embalagem que eu uso Bonitinha E você Coloca o seu confeito Escolhido No caso Como a gente está fazendo Tradicional Vamos colocar o tradicionalíssimo Trimulado É isso aí gente Aqui está Esse é o ovo Pronto E eu estou com vontade De comer esse ovo agora Exatamente Faz por favor Por favor Delícia Assim você me mata Assim você me mata Vale a pena fazer em casa Ou Ligar para A Dani A Dani Que faz para você Entregas para toda a grande São Paulo Acessem o Facebook O link vai estar aqui embaixo No vídeo Pode me deixar o telefone Aqui embaixo No vídeo Conheça os outros produtos Da Dani Que vale a pena Feliz Páscoa gente Feliz Páscoa Essa é a solução Para a sua Páscoa Tchau Boa nessa